Como a nossa equipe de reportagem e também Vicente Pavão esteve no programa Cidade no Ar falando a respeito do loteamento El Shaddai que hoje nós estaríamos conversando com alguém que representa aí o empreendimento El Shaddai nós estamos aqui para conversar com uma das pessoas responsável ali por aquele loteamento tudo que vocês nos perguntaram nós iremos fazer essas perguntas aí para a pessoa responsável com o loteamento El Shaddai uma delas, porque é que esse loteamento não sai? iremos fazer essa pergunta que você nos mandou e outras perguntas que vão aí estar liberando, podendo passar para você com toda a certeza do que o nosso programa tem o dever também de buscar essa parceria com pessoas que realmente querem ouvir a verdade preste atenção quero agradecer Pavão a todo o pessoal, todos os proprietários que adquiriram um imóvel conosco que deu essa carta de credibilidade e confiou no nosso trabalho a nossa empresa é uma empresa que já vem desenvolvendo vários projetos nesse setor e hoje nós vivemos um período muito atípico essa é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos para estar entregando no período correto de acordo com o clonograma físico que foi feito para a execução das obras o que aconteceu? no momento que nos foi dado Alvará para trabalhar na obra as obras iniciaram hoje nós temos mais de 70% de toda a infraestrutura do loteamento realizada esse 70% inclui o que? então, hoje nós temos rede de esgoto rede de água potável rede de fornecimento de energia elétrica e hidranagem esses serviços são serviços que não aparecem a única coisa que a pessoa pode estar passando lá e constatando ela vai ver o posteamento que hoje até foi entregue para a Energiza esses serviços só que as pessoas têm perguntado muito igual você vem dizendo vem me perguntando agora sobre o prazo de entrega o que ocorre? nesse período que nós executamos esses serviços nós tivemos esse ano atípico que foi da pandemia as pessoas muitas vezes falam assim mas não justifica que houve a pandemia não é que não justifica infelizmente não trabalhamos comprar uma caneta nós compramos mil canetas então não é todo o empresário toda a empresa que tem esse material para fornecer de pronta entrega você tem que comprar direto de fábrica e um dos motivos que atrasou muito a nossa obra foi a questão do fechamento das fábricas que trabalham com melanina que produz os tubos que é o tubo de água tubo de esgoto então nós tivemos essa grande dificuldade teve um período que nós adquirimos material em agosto e fomos receber esse material em dezembro ficamos seis meses sem receber material para trabalhar porque as empresas não conseguiam cumprir com o compromisso com o contrato que eles tinham logo após isso continuamos trabalhando fomos voltando da pandemia executando um pouquinho voltamos a executar a rede de água tínhamos contrato também fechado com as empresas desde o início da aprovação como se passou um ano nós tivemos que fazer reajuste de todo o material reajuste de todo o serviço porque houve uma alta poucas pessoas assim acho que não sei se todos vão entender mas quem trabalha no mercado da construção civil até mesmo constrói para si próprio sabe disso que o material teve uma um custo muito elevado para todo mundo devido a essa crise que o país passou mas nós estamos tentando na medida do possível sanar todas as dúvidas são as pessoas que entram em contato conosco todos que nos procuram as pessoas me ligam até mesmo no meu número particular eu venho tentando resolver eu achei bem bacana o pessoal que teve a iniciativa de criar um grupo para a gente estar respondendo para a gente estar dando essa resposta mas na medida que vai passando o tempo eu vejo também a ansiedade porque quem mora de aluguel eu entendo porque assim é mais uma parcela é mais uma dívida ultrapassa o orçamento a pessoa quer sair do aluguel ela comprou porque ela quer um imóvel e nós estamos trabalhando para entregar esse empreendimento com o máximo de urgência porque nós sabemos a necessidade da população essa população que nos apoiou e que acreditou na gente Eila duas coisas que eu vou fazer para você a primeira pergunta existe aí um aumento nas parcelas né que isso já vem já no contrato entendeu é isso que a pessoa não está entendendo passar o seu prazo de entrega e vocês continuaram aumentando as parcelas o que que pode se falar sobre isso Pavão eu praticamente o que que eu posso dizer hoje eu trabalho na parte de execução dos serviços e acompanhamento burocrático essa parte de negociação eu acredito que as pessoas deveriam procurar a imobiliária os corretores que vendeu né que teve esse início de processo com eles por quê porque o prazo não foi estipulado em contrato ah vou entregar o loteamento em dois anos nós falamos que o nosso intuito é entregar em dois anos porque a partir de dois anos todas a pessoa já foi ciente assinou o contrato ciente que a partir de dois anos ia ter o reajuste devido a tabela que eles usaram na hora de fazer o financiamento deles né porque assim como que eu digo no financiamento o total de parcelas quanto de juros eu vou pagar é de acordo com o total de parcela que você escolheu essa parte eu não posso te responder com exatidão mas poderei estar procurando uma resposta mais significativa e voltando dar uma explanação sobre o assunto outra pergunta que eles mandam mensagem isso aí normal e a nossa TV está pronta para atender qualquer pessoa nós somos muito imparcial entendeu muito imparcial com essa situação gostaria de saber Eila o que eles querem saber estão doidos para perguntar isso quando é que vocês vão poder entregar esse lote para que ele possa construir sua própria casa Pavão a previsão de entrega é para o segundo semestre final do segundo semestre do ano de 2022 gostaríamos de entregar bem antes já era para o nosso canteiro de obras está funcionando porém devido a grande quantidade de chuva a gente não consegue trabalhar nesse momento com o serviço que tem que ser executado que é um serviço que faz movimentação de terra é um serviço com maquinário pesado que é a pavimentação então nesse processo eu não consigo trabalhar com chuva isso vem atrasando o nosso o andamento da nossa obra mas assim que cessar ou diminuir as chuvas nós estaremos iniciando os nossos trabalhos e a previsão eu não posso lidar uma data específica porque do mesmo jeito que eu falo no final do segundo semestre eu posso adiantar vai que começa a ser que não chove mais eu consigo adiantar o serviço mas vai que não para agora a chuva em fevereiro chove torrencialmente todos os dias igual nós estamos passando por essa situação há uns 10 dias né então assim eu não consigo te dar uma precisão mas no final do segundo semestre é o nosso compromisso com a população entregar o nosso loteamento bom para que nós finalizamos você quer falar alguma coisa a respeito disso já falamos o que está faltando realmente para fazer essa entrega o que está faltando nós estamos falando aí de infraestrutura geral você disse que somente o asfalto para fazer a entrega isso tá bom então mais uma vez eu quero reforçar e agradecer a credibilidade das pessoas que estiveram conosco que acreditaram no nosso projeto que compraram a ideia junto com a gente e assim nós hoje esclarecendo estamos com 70% das nossas obras concluídas infelizmente são obras que estão embaixo da terra então não dá não é visível por não ser visível as pessoas às vezes tem essa dificuldade de entender a dimensão que é uma obra desse porte mas assim que cessar as águas estaremos iniciando o processo de pavimentação que é o que falta para ser entregue ao empreendimento então as pessoas podem ficar tranquilas o que você pode falar a respeito de nós vamos continuar a nossa equipe da TV Sapezal vai continuar buscando tanto por parte de vocês quanto por parte dos nossos amigos telespectadores certo? Pavão nós estamos à disposição sempre que possível estamos aqui para esclarecer e sanar qualquer dúvida que possa haver porque existem muitos comentários muitas vezes maldosos esses comentários que existe irregularidade não tem irregularidade porque até mesmo para um empreendimento desse tamanho ser aprovado é uma burocracia muito grande a gente não também não tem o interesse de trabalhar de má fé de forma alguma no município em que nós moramos em que os proprietários do imóvel é da cidade empresário da cidade a nossa intenção é atender da melhor forma e assim que tiver qualquer outro posicionamento iniciou a obra nós vamos procurar a TV para a gente dar o passo fundamental lá de novo estamos iniciando a obra vamos acompanhar e vamos dar esse feedback que até o momento estava faltando acho que a pessoa se sentiu como que eu posso dizer desatendida desamparada por não ter essa resposta imediata mas vamos tentar fazer na medida do possível o melhor para estar atendendo todos bom só quero frisar uma coisa aqui quero frisar uma coisa aqui em que nenhum momento nenhum momento né as pessoas que compraram aí os lotes aí no loteamento El Shaddai disse da indonidade dos proprietários quero frisar bem isso a única coisa exclusivamente que eles querem é ter o seu lote para construir a sua casinha tá bom sim eu entendo perfeitamente muitas pessoas que entram em contato realmente falam assim olha é muito difícil eu já tenho um aluguel para pagar eu já tenho uma parcela eu preciso construir e a gente está aqui para tentar realmente entregar o mais rápido possível para que essa pessoa possa realizar o sonho da casa própria para que ela possa sair do aluguel e que a gente possa continuar trabalhando de uma forma justa com todos de uma forma A CIDADE NO BRASIL